A cada minuto, mais pessoas chegavam no local. A manifestação contra a reforma da Previdência Social aconteceu na tarde de ontem na Candelária, centro da cidade e em diversas regiões do país. Diversas categorias se uniram com cartazes para reivindicar contra as propostas feitas pelo governo Temer. É um verdadeiro absurdo essa reforma que está se propondo. Ela vai destruir a Previdência Pública da forma como nós construímos há quase 50 anos atrás, de forma solidária. Ou seja, aqueles que têm condições trabalham para poder garantir a sobrevivência daqueles que já deram o seu trabalho pela construção do nosso país. Entre as modificações estão a mudança do prazo mínimo de contribuição, que será elevado de 15 anos para 25 anos. A idade mínima será de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. As novas regras, se forem aprovadas, irão atingir trabalhadores dos setores público e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada é a dos militares. Pelas propostas, o trabalhador que desejar se aposentar, recebendo a aposentadoria integral, deverá contribuir por 49 anos. Todos os trabalhadores sabem que ninguém mais vai se aposentar no Brasil se essa reforma passar. Então nós estamos agora fazendo um movimento contra isso. Nós queremos continuar discutindo a questão de como solucionar esse problema sem tirar direito nenhum dos trabalhadores, principalmente aqueles que estão próximos à aposentadoria, que com certeza não poderão se aposentar se essa lei, essa previdência maluca, esse pacote de maldade passar. Nós estamos aqui batendo muito na reforma trabalhista, providenciária. É o direito do trabalhador. Eles querem acabar com o décimo terceiro, é fracionar as férias em 12 vezes e nós não podemos deixar que isso aconteça. O governo federal estima que vai deixar de gastar cerca de 740 bilhões de reais em 10 anos, entre 2018 e 2027, com as mudanças propostas por meio da Previdência Social. Desse valor total, as modificações no INSS e nos benefícios por prestação representariam uma economia de 678 bilhões de reais e nos regimes próprios de cerca de 60 bilhões de reais.